A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó Jesus Cristo Celeste Esposto Vem conduzir-nos por teu grande amor Já antevemos, ó Rei majestoso A glória eterna do teu esplendor Ó caro Salvador, a tua forte amor Nos guia para o céu, o glorioso mar Pela palavra, ó vento, o Espírito solar A tua igreja está se adornando Para encontrar-se contigo, ó Jesus Com santas festes está aguardando Ver tua face no reino de luz Ó caro Salvador, a tua forte amor Nos guia para o céu, o glorioso mar Pela palavra, vem nos cansoar A CIDADE NO BRASIL